Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assedos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos receber aqui no nosso podcast literário a escritora Mariana Zambombraga para conversar com a gente sobre o seu livro chamado Poemas Mudos. Mariana, querida, você está por aí? Oi, Monique. Tudo bem? Estou por aqui. Tudo bem, querida? Tudo bem. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre o meu livro. Obrigada pelo espaço, pelo trabalho que você faz, que é muito, muito importante. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Para mim é um prazer poder conversar com você sobre o seu livro. Aliás, o primeiro contato que eu tive com ele foi ao produzir o episódio. Gente, o livro da nossa autora tem episódio exclusivo aqui no podcast, que mais para frente a gente vai falar, tá? E vocês vão poder ouvir aí pela Anchor, Spotify, canal do YouTube e Amazon Music. Então, Mariana, muitíssimo obrigada, querida. E seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Me diz uma coisa, Mariana, é a tua primeira entrevista em podcast literário? Olha, entrevista, entrevista, sim. Mas eu já participei de um podcast, que a gente está um pouco parada, que a gente tem, eu e uma amiga minha, né? E a gente faz um podcast sobre livros escritos por mulheres. Então, a gente lê o livro, é como se fosse um clube de leitura, né? Olha que interessante. Qual é o nome? Biblioteca das Minervas. Biblioteca das Minervas. Gente, olha aí que dica maravilhosa. Ele está disponível online. Tem no Spotify. No começo a gente postava no YouTube também, mas eu não sei se ainda está, porque as visualizações não eram tão boas. A gente acabou optando por deixar mais nos agregadores de podcast mesmo. Então, Spotify, Deezer, né? Mas no Spotify, com certeza, você encontra. Ai, gente, que maravilha. Olha, foi uma surpresa eu saber disso. Porque eu não sabia. Eu gosto de ser pega assim, de surpresa. Ficou aí a dica, então, da nossa autora do podcast. É como se fosse um clube de autores para mulheres. Que maravilha. Esse projeto existe desde quando? O Biblioteca das Minervas. Ai, olha, eu estou um pouco perdida no tempo por causa da pandemia, né? A gente ficou um tempo parada. Mas a gente fez episódios, acho que durante um ano, dois anos, assim. Então, eu acredito que 2018, 2019, foi mais ou menos esse período, assim, né? Comecinho de 2020. Mas a gente parou bem assim no meio da pandemia. Quer dizer, eu tenho, então, um material bom no podcast, então, né? Tem vários livros que a gente leu, né? Livros escritos por mulheres, né? A proposta, justamente, era essa. Fazer essa divulgação, né? De livros escritos por mulheres. E a gente comentava os livros, enfim, né? Toda o... Das nossas opiniões, mas também os aspectos dos livros, né? Era bem legal. Recomendo. Modéstia a parte. Recomendo. Ai, é super dica de mais um podcast literário feito por autores, por mulheres que escrevem no Brasil. Que coisa. Parabéns, querida. Vou conhecer. Já vou até seguir agora aqui pelo Spotify. Parabéns, tá? Legal, obrigada. Me diz uma coisa. Qual é o estado que você mora atualmente? Eu moro no estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Mas você nasceu aí em São Paulo? Eu nasci aqui, no estado de São Paulo, mas não aqui na cidade, né? Eu nasci em Santos, que é no litoral de São Paulo. Aí eu mudei pra cá em 2010. E tô aqui, 12 anos já. Caramba, eu vou te falar que eu não conheço São Paulo. Morro de vontade de conhecer o litoral, porque dizem que é belíssimo o litoral de São Paulo. E São Paulo é muito grande, né? É uma cidade de um da outra, cidadezinha daqui, dali. Quando você vê mais cidades. É que nem Minas. É imenso, cheio de cidades pequenas, assim. Eu me perderia em São Paulo, com certeza. Você conhece o Rio de Janeiro? Ah, infelizmente não conheço ainda, mas morro de vontade. Morro de vontade de conhecer o Rio de Janeiro. Então, quando você tiver oportunidade, tiver aqui no Rio de Janeiro, mande mensagem, pra que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Com certeza. Que maravilha. Bom, eu tô aqui com a capa do teu livro e a sinopse da tua história. E antes de qualquer coisa, da gente começar a falar sobre o que é o seu livro, eu quero que você nos diga se o seu livro foi publicado de maneira independente ou por editora. Foi independente. Foi independente. O processo todo, assim, eu tenho o meu projeto Mil Palavras por Dia, é o meu projeto pessoal de textos e tudo mais, mas também é uma editora, né? Porque eu publico os meus textos todos de forma independente e agora também tô começando a fazer de outros autores. Então, eu fiz tudo independente mesmo, pela minha... Quer dizer, a gente tá falando com uma autora que é totalmente multifuncional, vocês perceberam, né? Isso que é o mais interessante de publicar livro no Brasil. Porque as publicações independentes, os autores e as autoras independentes, elas estão à frente do próprio projeto, elas acabam incentivando, sem saberem, outras pessoas, montam as suas próprias editoras. Quer dizer, publicar livro no Brasil não é só publicar. Existe um todo um esquema por trás e é o que eu acho, assim, fascinante. Essa sua publicação independente, que agora você falou que tá começando a publicar outros autores. Só pra gente fixar, qual é o nome da editora? Mil Palavras por Dia. Mil Palavras por Dia. Ah, como isso. Isso. É, eu comecei com o Mil Palavras por Dia como um blog, assim, né? Um projeto pessoal. Comecei a escrever mais. Daí fui publicando os meus próprios zines e contos. Eu publicava bastante conto impresso, assim, como se fosse um livrinho mesmo, né? E aí eu tive essa vontade de publicar um livro maior, vamos dizer assim, né? Do que só um conto. E percebi que tinha essa oportunidade também de me tornar uma editora, né? Porque a gente sabe, a gente que publica de forma independente sabe como é difícil esse mercado editorial, né? Então, a minha ideia é fazer justamente esse apoio pros autores e pras autoras, né? De fazer desde a parte de revisão, preparação de texto, enfim, capa, todas essas coisas, né? Que às vezes são coisas que a gente não pensa na hora de tá escrevendo livro e vai publicar, mas não pensa em todo esse esquema que você falou, né? Que é que tem toda essa... é muita coisa que tem que ser feita na hora de publicar um livro. Então, eu percebi essa oportunidade e tô aí, tô me atirando nisso, né? Isso, coisa maravilhosa. E não, e não é só isso, né? Esse nome, mil palavras por dia, né? É um nome, assim, interessantíssimo. Quer dizer, você escreve mil palavras por dia? Você colocou essa meta em você em determinado momento da sua escrita ou não? Sim, sim, justamente. Quando eu criei o blog, né? Eu já escrevia há um tempo e eu tava parada. Aí eu falei, ai, eu preciso voltar a escrever. E aí eu criei esse blog, mil palavras por dia, pra escrever mil palavras por dia. Essa era a intenção, né? E daí, né, desses exercícios de escrita que eu publicava no blog, surgiram muitos contos, muitos dos meus textos, assim, que eu cheguei a publicar depois, comercialmente, vamos dizer, né? Que maravilha! Tá aí, mais uma dica de editora, de um modo dos autores independentes estarem acessando. A tua editora tem Instagram próprio ou é tudo junto com o seu? Como é que tá isso? É tudo junto, né? O Mil Palavras por Dia, tá ainda essa, vamos dizer assim, os meus textos, né? Os meus projetos, então tô começando a andar com essa, com a divulgação de outros autores, né? Mas no Mil Palavras por Dia é um Instagram só, né? É o meu Instagram autoral e da editora. Então tá bom, pra quem quiser conhecer aí o trabalho da editora da nossa autora Mariana, Mil Palavras por Dia, tem muitos autores que não conseguem fazer Mil Palavras por Dia e tem muitos autores que ultrapassam Mil Palavras por Dia. Tem até uma... Outro dia eu tava vendo no Instagram exatamente esse exercício de que uma página literária estava divulgando e colocou lá uma postagem chamando os autores pra que eles produzissem Mil Palavras numa história de Mil Palavras e mandassem por um e-mail. Eu não sei qual foi o resultado, mas eu achei bem interessante isso. É um exercício excelente. Agora, Mariana, me diz uma coisa. Como é que surgiu esse nome, esse título, Poemas Mudos, que é o título do seu livro? De onde veio Poemas Mudos? Então, né? Esse livro, ele surgiu, assim, de vários... Eu já tinha alguns textos, né? Nem todos os textos, nem todos os poemas desse livro eu escrevi especificamente pro projeto. E eram poemas que eu guardei, assim, sabe? Quando você escreve e não verbaliza, né? Você não coloca pra fora, a não ser no seu caderno. E aí, quando eu fui, comecei a escrever os outros poemas, e eu falei, nossa, todos esses poemas, eles surgiram, assim, de momentos de silêncio, né? Então, meio que por isso que eu pensei nesse nome, né? Os poemas que eu queria ter falado em voz alta, coisas que eu gostaria de ter falado em voz alta, mas que eu acabei só escrevendo, né? Gente, pra vocês se interarem ainda mais sobre o livro da nossa autora, Mariana, você me permite ler um trechinho da sinopse do seu livro? Sim, claro, claro. Gente, vou ler aqui pra vocês. É um trecho da sinopse do livro Poemas Mudos, tá? Vocês podem aí escutar essa entrevista no Spotify, Anchor, Amazon Music, ou pelo canal do YouTube, onde vocês também podem se inscrever. Poemas Mudos é um livro de poemas para romper os silêncios que nos aprisionam. Silêncio também é palavra. Poemas Mudos são os poemas mudos que habitam meu corpo, alma, espírito. Coisas que eu queria ter dito, engolidas, emudecidas ao longo de dois anos específicos, 2019, 2020. Durante a pandemia de Covid-19, meses a fio de eterna agonia, decidi que não guardaria mais os poemas na gaveta. Esses gritos em mim não mais habitam, pois ganharam corpo, que eles também ajudem você a gritar, quando for preciso. Cara, essa sinopse me deixa toda arrepiada. Foi você que construiu essa sinopse sozinha. Sim, sim. Essa sinopse é de uma intensidade, é de um arrepio. Ô Mariana, você é escritora de pandemia, ou você já escrevia bem antes? Não, eu já escrevia bem antes. Esse projeto Mil Palavras por Dia, que eu criei, que agora virou editora e tudo mais, eu comecei em 2015. Então já tem uma estrada aí de escrita, né? Mas antes até eu já gostava, sempre gostei muito de escrever, de artes, assim, em geral. Mas vamos dizer assim, que eu me profissionalizei mesmo a partir de 2015, né? Legal. E o Poemas Mudos, só pra eu... Eu não lembro se você falou aqui, comentou. Você publicou ele em que ano, Poemas Mudos? Foi 2020. Foi bem no meio, assim, do isolamento e tudo mais, né? Eu acho que porque... Por causa da pandemia, a gente teve aquela sensação, assim, de urgência, né? Tipo, vou fazer as coisas que eu quero fazer, que eu preciso fazer. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então eu... Em dezembro de 2020, eu falei, ah, não, agora vai. Né? Antes, na verdade, né? Comecei a preparar todos os textos e tudo mais e publiquei em dezembro de 2020. Muito bem. Você tem outros livros publicados antes ou depois desse? Então, livros, livros mesmo, assim, como esse, né? Vamos dizer assim, com ISBN, tudo direitinho. Eu participei de várias antologias, né? De editoras, por exemplo, Vivendo na Terra do Nunca, que foi uma antologia muito legal que eu participei, que a gente fez umas releituras das histórias do Peter Pan, né? Desse universo do Peter Pan, foi muito legal. Participei da antologia inconstante, da editora Rochinol. Ai, foram várias. Aí, assim, de cabeça, eu não sei dizer todas. Mas, é... E eu publiquei, assim, os meus contos, né? Eu tenho um projeto que se chama Um Conto por 10 Contos. Eu... O meu... Que bacana! Quer dizer, cheia de projetos bons, projetos interessantes. Só pra gente explicar um pouquinho pra quem tá ouvindo, Mariana, explica pros nossos ouvintes o que que é uma antologia, antes da gente falar sobre o seu projeto de contos. Ah, verdade. Uma antologia, assim, né? Teve um... Na verdade, teve um boom, assim, de antologias recentemente, mas a antologia, ela é uma seleção de textos, né? Diversos... De diversos autores. Geralmente, as editoras, elas escolhem um tema e aí a gente vai produzir os textos de acordo com esse tema, né? Pra compor o livro. Pode ser antologia de contos, de crônicas, de poemas, né? Então, a antologia, ela é uma seleção, né? De textos diferentes e é uma maneira bem interessante, eu acho, assim, pra quem tá começando de ver os seus textos publicados, né? Com, às vezes, com baixo custo ou com zero custo, né? Dependendo do tipo de publicação, né? De edital lançado pelas editoras. Enfim, isso é uma antologia. Muito bem. Agora, você tava... Eu cheguei a te interromper, te peço até desculpas. Você tava falando sobre o seu projeto de conto. De contos. Explica pra gente que projeto é esse. É, esse projeto Um Conto por Dez Contos, na verdade, foi assim. Como eu já tava produzindo bastante coisa no Mil Palavras por Dia, né? No blog, eu comecei a escrever vários contos, assim, publicar em antologias e tal. E aí, eu falei, pô, eu acho que eu vou começar a publicar eles impressos, né? Em formato, assim, de livreto, encadernado manualmente. E vender, porque eu participava, na época, eu participava de algumas feiras aqui na minha cidade. Feira de artistas, né? De artesanatos, assim. E... E aí, eu levava nessas feiras e vendia, né? Agora, eu continuo vendendo, assim, né? Mas não nas feiras. Mas aí, o que aconteceu? Esse título, na verdade, quem inventou foi o meu marido. A gente trabalha muito junto, ele é artista plástico e ele fez as capas, né? As ilustrações das capas dos contos. E aí, ele falou assim, nossa, a gente podia dar um nome pra esse projeto, né? Que tal um conto por dez contos? Certo. É muito legal, né? É interessante. É uma parte ótima essa, né? Artista plástico com escritor. É uma junção ali que dá certo. Não tem erro, gente. Que maravilha. Agora, o Mariana, teu livro tem quantas páginas? páginas? Ele tem, ai, ele tem, acho que, 60, nossa, agora você me pegou. Ele tem 69 páginas, acho. Ele não é um livro muito grande, né? É um livro de poemas, os poemas são curtos. O tamanho dele também, ele é tamanho, vamos dizer assim, pocket, né? Aham. E você levou quanto tempo pra escrever ele? Então, né? Se a gente, como são poemas que eu escrevi durante 2019, 2020, vamos dizer aí que foi um ano, né? Um ano e pouquinho que eu demorei pra escrever. É um tempo bom, né? Se a gente pensar que muitos autores começaram ou passaram a escrever durante a pandemia e só estão publicando o livro agora ou só estão planejando publicar início do ano que vem, e a gente, ah, mas poxa, só escrever em 2020 só vai lançar agora? Eu acho que cada um tem o seu tempo, gente. Não importa a quantidade de páginas que tem o seu livro, não importa em quanto tempo você tenha escrito a sua história, o importante é que você jogue pro universo pra que as pessoas leiam, principalmente poemas, gente. Poema, assim, cara, quando é bem construído, quando é bem feito, é de, a gente já viu pela sinopse da nossa autora que a sinopse já é de arrepiar. Imagina que não tem nada em outro, gente. Pelo amor de Deus. Agora, Mariana, me diz uma coisa. você como escritora, você é aquela que escreve todo dia, só quando tem inspiração, como que funciona pra você a sua relação com a escrita? Então, né, é uma relação tortuosa, vamos dizer assim. eu procuro escrever todos os dias, né, nem que seja assim um pouquinho, nem que seja uma frase, sabe? Eu procuro escrever todos os dias porque eu acho que senão a gente enferruja. E, né, e assim, a constância, essa coisa de sentar ali todo dia na frente do caderno, às vezes você começa a escrever uma coisa que tá ruim no começo e a hora que deslancha, né, a hora que tá lá na febre da escrita vira uma coisa muito legal e se a gente não tá todo dia ou pelo menos com uma certa frequência ali escrevendo, eu acho que a gente perde essas oportunidades, né, de pegar essas ideias, essas coisas que vivem passando pela nossa mente. Então, eu procuro escrever todos os dias com bastante frequência, mas às vezes, né, às vezes não dá. É, eu acho que isso é disciplina que você tem, né, de você estar ali diariamente, mesmo colocando uma frase só, isso é, na minha opinião, uma disciplina que requer dedicação, requer foco, tem gente que escreve só quando tem inspiração, então, assim, o que que é a inspiração, né, você pode ter uma visão da inspiração diferente da minha, então, aquele autor ou aquela autoria, ah, eu nem que só escrevo quando tem inspiração, tá, sua inspiração acontece quando? É uma vez a cada dois meses, então, então, eu acho que tudo é disciplina, eu escrevo todo dia também, é, e eu acho que a disciplina é o ingrediente, ele mais importante, é, durante o processo de escrita, eu não espero realmente a inspiração funcionar ou aparecer para que eu produza, então, é, eu gosto muito de saber como que os meus escritores, é, tem essa relação com a escrita exatamente por causa da disciplina. Em relação à leitura, Mariana, você é aquela escritora que lê compulsivamente ou é aquela, é, 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 como é que isso funciona com você? Olha, eu gosto muito, muito, muito de ler, assim, eu tenho muitos livros, já li muitos livros, eu fiz faculdade de letras, então, assim, o livro, para mim, é uma coisa crucial na minha vida, né, é, mas eu tenho repensado muito, assim, a minha relação com a leitura, porque teve uma época que eu lia, tipo, sei lá, 50 livros por ano, sabe, uma loucura, assim, de ler muitos livros e às vezes meio que nem lembrar muito as coisas que você lê, né? Enchendo o seu HD de histórias que depois você nem é conseguindo lembrar. É bom, é bem. Se eu tenho que ter essa, encher o HD de histórias e depois você fala assim, como é? Eu já vi essa capa em algum lugar, conheço, de histórias de algum lugar, é, é muito engraçado como o cérebro funciona, né, que coisa incrível. Agora, o Mariana, outro dia eu tava vendo uma, uma live, você, como fez letras, é, com certeza teve contato com literatura clássica, evidentemente, porque eu também fiz, então, é, a gente tem essa noção de literatura clássica, livros de autores clássicos, e aí eu estava vendo uma live onde a menina perguntava, é, como que ela via, né, a outra autora, a relação da geração de adolescentes de hoje com, é, a literatura clássica, porque a gente não vê mais os adolescentes de 12, 14, 11 anos lendo, por exemplo, Machado de Assis. Como é que você vê essa relação? E a gente viu na Bienal esse ano a quantidade de leitores adolescentes que tomou conta dos estandes, mas nem sempre voltados pra literatura clássica. Como é que você vê essa relação da geração que não está lendo Machado, Guimarães, José Jalencá, enfim? Olha, é uma, nossa, essa pergunta é muito complicada, né, assim, porque, é, eu acho que uma das coisas que afasta um pouco é, essa faixa etária dessas leituras é aquela, é, como é que fala? Aquela marca, aquele estigma, vamos dizer assim, de obrigatório, né, essas leituras, elas geralmente elas são obrigatórias pra prova, pra vestibular, é, então fica assim um peso, uma coisa, assim, ah, nem vou ler, ah, coisa chata, né, às vezes nem, nem teve contato, né, com, com a história, com o autor, enfim, e já tem aquele rótulo de chato, né, então acho que tem esse aspecto. E por outro lado, também, é uma linguagem muito distante, né, dessa galera mais jovem, porque hoje em dia a comunicação mudou muito, né, não só o meio, né, esse pessoal mais jovem, muito mais jovem do que eu, por exemplo, já lê, já lê direto no celular, lê no tablet, lê em outras plataformas, e aí acaba que esses livros mais clássicos, eles não são tão presentes nesses meios, vamos dizer assim, então eu acho que tem muitos fatores, né, que... É, você acha que seria o caso de mudar o vocabulário pra dar acesso, entre aspas, pra essa garotada? Ou você acha que mexer no vocabulário não é um caminho? Não, eu acho que não é o caminho, porque existem, né, obras clássicas adaptadas pra crianças, por exemplo, né, que é interessante, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa, não é a mesma obra, então eu acho que não seria muito esse o caminho, acho que talvez seria ter uma abertura, um diálogo maior, ter um contato maior e não colocar essas obras como uma imposição, sabe? porque é assim, já vem com aquela coisa de, meu Deus, eu vou ter que ler esse livro, ai, que desgraça, pode ser o livro mais legal do mundo, né? Acho que se tem esse peso da obrigação de ser uma coisa pra escola, pra fazer prova, já tem uma, né, já vai criar uma resistência aí. Sim, exatamente. Agora, a gente está vendo aí no mercado editorial um grande crescimento do livro digital, as pessoas estão preferindo comprar o livro digital, que é o e-book, do que, por exemplo, dar 50 reais, 40 reais, num livro físico, até por causa da praticidade do e-book. O que que você acha, pensa, em relação a esse, essa onda imensa dos e-books no mercado hoje? Você acha que daqui a 100, 200 anos, por exemplo, o livro físico pode vir a acabar? Como é que você vê essa relação de livro físico versus livro digital? Olha, eu adoro e-book, né, eu tenho um Kindle, tenho milhares de livros lá, que eu nem sei quantos livros eu tenho, né, a gente vai pegando e lendo e baixando, enfim, e é muito bom porque você pode levar para qualquer lugar, né, uma biblioteca imensa de livros, não ocupa espaço, é excelente, adoro. Mas a minha relação com, por exemplo, de achar que os livros vão ser 100% substituídos, eu não sei, eu acho assim, né, por um lado, existe essa possibilidade porque a tecnologia evolui, né, enfim, e tudo bem, eu não acho que exista um problema, né, da gente ter livros só digitais, mas ainda tem, assim, um apego, né, muito grande, a gente gosta de pegar o livro na mão, né, de rabiscar, às vezes, de fazer anotação, então, tem livros que eu não compro o e-book por causa disso que eu penso, ah, esse livro eu quero anotar, sei lá, eu quero, eu quero pegar ele na mão. não tem felicidade maior do que um autor, do que uma escritora, quando a tiragem do livro chega, não tem felicidade maior, então, quando você pega teu livro ali, físico, que você tem aquele contato, aquele cheiro, aquelas páginas, é uma coisa assaladora, né, só quem é escritor, que publica, sabe como é que é isso, mas essa, o livro físico, realmente, quando eu paro pra pensar, pô, será? que daqui a 200 anos, a gente, a gente não, porque eu não vou estar aqui, né, mas, é, os livros físicos vão ser extintos, eu espero que não, né, gente, porque, é, deixar só e-book aí, só essa tecnologia, enfiar tela de computador, de tablet, nessa galera, mesmo que seja por leitura, é, a gente precisa de um papel, né, eu acho, eu também acho, agora, Mariana, me diz uma coisa, o teu livro, poemas, mudos, é, cada gênero, né, cada escritor, por exemplo, uma narrativa de um romance é diferente, de você construir, um drama, uma aventura, um terror, um poema, um conto, qual foi pra você, na hora de construir o teu livro, é, a parte mais fácil e mais difícil, já, que a escrita de poema é diferente das narrativas que a gente tem por aí, de histórias longas? Olha, eu acho que a parte mais, vamos começar pela parte mais difícil, né, a parte mais difícil, é, foi escolher os temas, né, porque alguns poemas eu já tinha, e alguns eu fui, é, eu tentei costurar, assim, um tema, vamos dizer, um tema comum ao livro, né, pra não ficar uma coisa muito perdida, assim, poemas dispersos, né, então, o meu livro, ele tem, ele é dividido em duas partes, vamos dizer assim, né, uma parte que é sussurros, e uma outra parte que é protestos, então, a parte mais difícil pra mim foi ter esse, vamos dizer assim, uma linha, né, que percorresse todos os poemas pra ficar uma coisa mais, é, vamos dizer assim, mais coesa, né, criar ali uma, mesmo que sejam poemas, né, criar meio que uma narrativa dentro do próprio livro, e a parte mais fácil, eu acho que foi realmente escrever os poemas, né, colocar ali pra fora mesmo, sentar, a parte mais prazerosa, vamos dizer assim. E a gente pode falar aí de, de próxima publicação, você já tem alguma previsão de lançamento, ou ainda tá cedo? Ah, então, né, tem assim, tenho vários livros aí no forno, né, por enquanto eu tô focada na, na publicação do livro, que não é meu, né, que é do, do autor, que vai ser um livro, inclusive, que tem aí a ver com literatura clássica, né, é, e, mas assim, tenho sim, é, espero, né, espero até o fim do ano, estar assim, com a, com tudo amarrado, né, mas, eu não tenho uma data, uma previsão de lançamento, porque... Só de saber que tá no forno, gente, a gente já fica ansiosa, né, ah, eu vivo, adoro lançamento, acho que tô falando pra mim que vai lançar, eu já sinto um serico-tico aqui dentro do peito, eu adoro lançamento, ai, que delícia, Mariana, alguém na tua família escreve, ou é só você? Olha, minha mãe escreve, minha mãe escreve muito bem, inclusive, meu pai, eles, meus pais são músicos, né, compõem, então, eles têm uma, têm essa facilidade, né, o meu marido também escreve muito bem, a gente está plástico, escreve muito bem, então, tem assim, tem uma, na família tem essa, tem uma bairro. Uma linhagem. É. O que que os teus pais falaram quando você publicou poemas mudos? Ai, eles adoraram, eles ficaram super felizes, né, porque, eles viram, eles me acompanham, né, acompanham do trabalho, são super engajados, assim, com as coisas que eu faço, então, eles ficaram super felizes. Ai, que maravilha, já que a gente está falando do teu livro, lê pra gente um poema, dá pra ler pra gente? Dá, dá sim, claro. você, pode, tem que ser curto, ou pode ser mais longo? Não, o que você quiser, como você quiser, longo, curto, leia, porque está todo mundo aqui aguando, querendo ouvir um trechinho do teu livro. Tá bem, então. É, eu vou ler um, um trecho, um trecho, não, né, eu vou ler um poema, que eu acho que é o que eu mais gosto. Esse poema se chama Libertar-se. Ser livre, caminhar sem medo, pensar e falar sem meias palavras, melindres, pudores. Ser pássaro que migra com destino certo, sem calçadas, estradas, muros ou barreiras, apenas asas que flutuam e não titubeiam. migrar para não perecer e retornar com renovadas plumas. Ler o que, ser o que a intuição inspira e deseja, livre, sem mestres nem amarras, sem a dúvida do amanhã. A certeza é constante quando a providência é amiga íntima, livre, com fé no pertencimento, na invisível trilha do propósito. Eu vou ler só esse trecho para deixar as pessoas com gostinho para lerem o restante, né? Ai, que maldade! Ai, que delícia! Até o livro tem audiobook ou não? Por enquanto, não. Mas eu pretendo, eu pretendo fazer, porque eu acho que é, o audiobook é muito, é muito bom, né? Para ampliar o acesso à leitura. Exatamente. O audiobook, ele tem se mostrado uma ferramenta muito poderosa ali no mercado, porque o audiobook é inclusivo, né? Então, o deficiente físico, o dislexo, o analfabeto, pessoas acessam o seu livro em diversos aspectos. Então, o audiobook tem crescido bastante. É uma ferramenta que eu recomendo para quem quiser investir, tiver como fazer, faça, porque isso vai trazer mais leitores, vai incluir mais pessoas, que é aquilo que eu falo, a literatura é para todo mundo. não é só para o grupo A, B ou C, né? Então, o audiobook, ele proporciona aí uma inclusão bem maior do que a gente pode imaginar. Com certeza. Agora, ô Mariana, me diz uma coisa, você como autora publicada, qual é o conselho que você dá para escritores que estão chegando no mercado? Olha, primeira coisa, tomem cuidado com promessas, muitos promessas, tem muita gente aqui, muitas editoras que podem não fazer aquilo exatamente que você quer, então, tomem cuidado. e eu acho assim que o principal é não tenha medo de críticas, né? De publicar o seu livro e, ai, o que vão dizer? Ai, será que vão gostar? Publique seu livro, divulgue sua história, sempre vai ter quem vai gostar, quem não vai gostar, quem vai achar legal, quem vai achar uma droga, isso é, a vida é assim, né? Então, não se prenda nessa, né, nesse medo de, ai, o que vão dizer de mim? Só se joga e vai na fé. Exatamente, as pessoas têm esse receio de que, ai, meu Deus, eu publico, não publico, o que que vão, primeiro, a gente não escreve para ninguém, a gente escreve para a gente, a gente só senta para escrever porque a gente tem muita coisa acumulada no peito, e isso não acontece só com o escritor, não, isso é com o pintor, isso é com o artista plástico, isso é com aquele escultor, então, a arte em geral, ela serve para que a gente expresse sentimentos e pensamentos, você pode ter certeza que as mais belas histórias que eu já li na minha vida foram produzidas por pessoas que estavam sofrendo, elas sentaram, escreveram histórias magníficas, e, obviamente, colheram o resultado e teve leitor positivo e negativo, as críticas, elas estão aí para que a gente possa amadurecer, as construtivas, tá, porque aquelas que destroem o autoestima da pessoa, a gente tem que bloquear, e muitos autores, eu vejo no mercado, desistem da profissão porque não aguentam receber uma crítica e desmoronam, então, saibam também avaliar as críticas que valem a pena e aquelas que a gente deve jogar fora. Muito bem, Mariana, me fala uma coisa, qual é o teu escritor e a tua escritora favorita? Olha, a minha escritora favorita é a Virginia Woolf, na verdade, quando você, você me perguntou isso, né, não, você já me perguntou isso, e aí eu fiquei em dúvida, porque a Virginia Woolf, ela é incrível, mas temos a brasileira Clarice Lispector, né, que elas são muito parecidas, inclusive, eu acho, em muitos aspectos. E o meu escritor favorito, eu vou dizer que é o Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta, né, maravilhoso, eu gosto muito da maneira como ele escrevia e ele, realmente, ele misturava, assim, o, a poesia, né, mais, vamos dizer, mais sublime e tudo mais, com um lado mais político, mais engajado, que é bem o meu estilo, né, eu gosto muito dele, gosto muito. Que maravilha, referências ótimas. Gente, lembrando que o livro da nossa autora Mariana Zangombraga, chamado Poemas Mudos, é tema de episódio exclusivo aqui no podcast, onde vocês podem ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, ou se inscrever no canal do YouTube, do livro, não me livro, tá bom? Mariana, vou te dar uma frase, você completa, pode ser? Pode. Eu escrevo, por quê? A vida não basta. Nossa, que profundo isso, poeta, né, a gente está conversando com uma poeta, é totalmente, é outro patamar, gente, de intensidade. isso. Olha, gente, fala. Não, é que a poesia é uma coisa muito louca, né, porque ela está em todos os lugares, é tão simples, é só prestar atenção, né, eu acho que é bem, a poesia, eu adoro a poesia por causa disso, que ela é acessível, está em todos os lugares. Exatamente, falou tudo agora, ela está em todos os lugares. Vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos. São sete perguntas que você não pensa, você só responde, tá? Tá, ai Deus. Eu adoro essas reações. Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Ai, sem spoiler. Livro físico ou digital? Depende. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo. Você empresta livro ou sai correndo? Eu empresto, empresto. Desapegada, coisa boa, né, gente? Que desapego. Mariana, você está lendo alguma coisa atualmente? Estou. Estou lendo vários livros ao mesmo tempo. Por isso que eu... fala pra gente que eu adoro dica literária. Fala. Olha, eu estou lendo um livro que se chama Repicracia, que é um livro... Não é um livro, assim, de história, né? É um livro mais teórico, mas que é bem interessante. ele fala sobre a indústria em torno da felicidade. É bem interessante. Estou lendo um livro que se chama A Visão das Plantas. Como é que é o nome da autora? É de Jainila Pereira de Almeida. É nacional? Eu acho que ela não é brasileira, acho que ela é portuguesa, se não me engano. é muito bom também. E estou lendo um livro que uma amiga minha me mandou da Escócia, que é um livro de uma... um poeta... Aqui no Brasil não é tão comum isso, né? Mas lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, tem uns poetas que eles fazem muitas performances, né? Aqui a gente conhece mais como slam, mas... Enfim, esse poeta se chama Kay Tempest e é... é incrível o livro dele. Se chama... Acho que não tem tradução para o português, mas é On Connection. Fala sobre conexões, né? As conexões que a gente faz com as pessoas na vida. É incrível esse livro. Olha, eu estou muito tentada a trazer a tradução desse livro para o nosso país, porque é necessário. que maravilha! Dicas literárias aí fantásticas! Eu confesso, eu não li, não tive acesso a nenhum desses livros que você acabou de dizer, mas eu acabei de anotar aqui e eu vou procurar, porque eu adoro livro com temas assim, conexões, relações, autoestima, autoajuda, e eu adoro essas coisas. Então, fica aí, gente, as dicas da nossa autora de leitura e escritores. Ô, Mariana, quem quiser comprar o teu livro, acessar a tua história, teu livro está à venda em e-book, livro físico, aonde que está à venda, como que os leitores, seguidores, ouvintes podem comprar o seu livro? O meu livro, por enquanto, não tem o e-book, mas estou trabalhando nele, porque o livro de poema, para fazer um e-book, ele precisa de umas, precisa configurar direitinho, precisa ficar bonitinho, então, ainda não lancei por conta disso, mas o livro físico, no meu site, milpalavraspordia.com barra loja, você consegue comprar ele. Como ele é uma publicação independente, eu não tenho em outras plataformas, é só comigo mesmo, só na minha loja mesmo. Muito bem, agora, qual é o teu Instagram? Para quem quiser te conhecer, te seguir, acompanhar o seu trabalho, fala para a gente o teu Instagram e novamente o teu site, o blog, enfim. meu Instagram é milpalavraspordia, né, arroba milpalavraspordia, o site milpalavraspordia.com e é o blog, né, está dentro do site, tem o blog, tem várias, várias outras, outros projetos, né, que eu participo, enfim, mas no milpalavras, se você digitar milpalavras por dia em todas as redes, você vai me encontrar. Eu vou deixar a gente de inscrito lá no canal do YouTube, aqui na nossa entrevista, o Instagram da nossa autora e o site, então, quem não conseguiu pegar, já pode correr lá, anotar direitinho e seguir e acompanhar o trabalho da nossa autora, Mariana. Mariana, querida, mesmo você sendo e tendo o podcast, como foi sobreviver a sua primeira entrevista? Entre aspas, entrevista literária. Ah, eu adorei, foi muito bom, gostei das provocações, né, das perguntas que você fez, é sempre bom, né? Excelente. Querida, eu quero te agradecer imensamente você ter aceitado vir aqui e falar do seu livro, deixar as pessoas conhecerem você e o seu trabalho, eu acho essa conexão, essa relação com os leitores é primordial para quem publica livro, para quem escreve, é, te agradecer pelo carinho, você é simpaticíssima, você é cheia de conteúdo e projetos que agregam, então, a gente precisa disso, de pessoas que produzem conteúdo, é, que agrega a todas as outras pessoas, principalmente aquelas que leem, então, muitíssimo obrigada, tá? E eu desejo para você todo o sucesso do mundo. Imagina, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, obrigada mesmo pelo espaço e sucesso para você, o trabalho que você faz é muito, muito, muito bom, né, propiciar esse espaço para autoras, autores nacionais, isso é, nossa, é incrível, assim, obrigada, viu? Muitíssimo, obrigada, Mariana, um beijo grande, querida. Um beijo, até a próxima. Ai, gente, que delícia conversar com autoras assim, né, engajadas, talentosas, muito bem, vou me despedindo de vocês, eu agradeço imensamente quem ouviu, quem vai ouvir, quem já ouviu, dizer que até o dia 15 de agosto, a maratona de lives no meu Instagram, Monique MM18 vai estar rolando, depois a gente tem aquela pausa de praxe e só volta em setembro, aquela bagunça que a gente está acostumado, com mais autores, mais dicas, sorteios, tá bom? Eu espero todo mundo lá e até a próxima entrevista aqui no podcast. Eu sou Monique Machado, e esse foi do livro Não Me Livro. Beijo, gente, até a próxima! Tchau, 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 Obrigado.